Baby nada me alegra mais do que uma tua SMS És como mensagem no banco avisa que caiu cash E me sei como és minha de tão deslumbrante que tu és Te ter nos meus braços faz desaparecer qualquer stress E às vezes causa-te magoa, baby, meto água, baby E obrigado por me desculpar, senão eu ia ficar crazy Pois sem ti não sou népia, eu preciso do teu néctar Então se fico na festa, é culpa do Selecta Culpa do DJ, culpa não é minha, culpa é da party com a minha D&D Culpa é da party onde eu tô com a maldinha Culpa é da party que ainda há bebida Beba, acredita, culpa não é minha Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party que eu ainda tenho que ir Culpa é da party vai até a Martina Yeah, party Problema se estou e mais logo a party Então quando me vires feliz no mapa Party Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde Let's go, baby Party Party Até porque te desengar e deu uma party E não quando me vires feliz no mapa Party Party Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde Party 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 Baby, eu sei que hoje tu vais chegar é muito tarde E o pior que saíste e nem levaste a chave Quando chegares melhor é ligares para o quarto E não faz barulho porque o Júnior dormiu muito tarde E como sempre mandaste a famosa SMS Achavas que eu ia ficar à tua espera, baby, esquece Baby, só que não Hoje não me apanhas Vamos chegar juntos melhor combinar o táxi E é engraçado o DJ também castiga Devem ser irmãos porque os gajos combinam Eu nem queria chegar de matina Mas o seu lector também tem um dia Então não complica Agora eu entendo porque ficas na festa até de matina Na culpa do DJ Na culpa do DJ Culpa não é minha Culpa é da party com a minha de rendida Culpa é da party onde eu tô com a maldita Culpa é da party que ainda bebida Beba acredita Culpa não é minha Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party que eu ainda tenho vida Culpa é da party vai até a matina Party Maze Music Problema sei estou e mais logo a party Então quando me vires feliz numa party Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde Party Até porque dizem que a vida é uma parede Que tal quando eu vi isso e deixo uma parede Saiba que te amo, vou chegar tarde E vou chegar tarde Parei 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 Parei